Tops da Arruchadeira Vai divulgar sua louca Vai divulgar sua louca Desce o dinheiro com o dedo na boca Dançando ela é perigo Dançando ela é perigo Tá de boa, tá curtindo Tá sentando pros amigos Dançando ela é perigo Dançando ela é perigo Tá de boa, tá curtindo Tá sentando pros amigos Vem com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Mais um sujeito, hein? Vem com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá É pancadeixo, vem! É pancadeixo E a turma do cangaceiro Vigil, mais um sujeito É a turma do cangaceiro E é pancadeixo, moço Vem com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, rabá Vem com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Vai! Então vai! Vai devagar sua louca Vai devagar sua louca Vai devagar sua louca Tem que ir com o dedo na boca Vai devagar sua louca Vai devagar sua louca Vai devagar sua louca Mais um sujeito, hein? Dançando ela é perigo Dançando ela é perigo Tá de boa, tá curtindo Tá sentando pros amigos Dançando ela é perigo Senta pra rapaziada da pancadeixo E a rapaziada da turma do cangaceiro, mulher Tem que ir com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Tem que ir com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Tem que ir com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, rabá Tem que ir com essa cana geli beirada Chacoalha, chacoalha, rabá Chacoalha, chacoalha, rabá Chacolha, chacolha, rapaz Rapaz, mais um sucesso, hein? É a turma do cangaceiro, moço Fechadão pra pancadation Lichinho, lichinho, olha Obrigado meus parceiros, a turma do cangaceiro e pancadation Vem, cuja sacana, já é liberada Chacolha, chacolha, chacolha E vem, cuja sacana, já é liberada Chacolha, 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 chacolha Chacolha, 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 rapaz Mais um sucesso, hein? Original é nóis Brissinho É o fenômeno dos palitões, tá ligado? Do exevo e produções, Brissinho Record Original é nóis Eu saí com os mano Eu saí com as mina Já comprei o house Remei, lancian E desce pro mote pros parceiro e pra novinham Volta a garrafa no chão Eu quero ver o Zadier Bota a garrafa no chão, eu quero ver ousadia Vai filha, vai filha, vai, senta na boquinha Vai filha, vai filha, vai, toma na boquinha e toma Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Tá todo mundo, tá todo mundo bebendo por o malte, tá ligado? As meninas tão bebendo por o malte, a galera do baba tá bebendo por o malte Os parceiros tá geral, geral O rock hoje só vai rolar por o malte, tá ligado? Eu saí com os manos Eu saí com as mina Já comprei o house de melancia E desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Bota a garrafa no chão, eu quero ver ousadia Bota a garrafa no chão, eu quero ver ousadia Vai filha, vai filha, vai, senta na boquinha Vai filha, vai filha, vai, toma na boquinha e toma Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas É o fenômeno dos paredões, tá ligado? Original é nós Vai mozão É pancadation É original, tá ligado? Original é nós Vai mozão Faz de novo aquela posição Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá como não? E eu passo sarrando e estregando no seu rabetão Você tá como não? Eu passo sarrando e estregando no seu rabetão Olha que eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu tabo Eu tabo Eu tabo Eu tabo Eu tabo Brissinho, oh, é o fenômeno dos paredões, tá ligado? 2F Produções, Brissinho Records, original, é nóis Vai mozão, faz de novo, aquela posição Vai mozão, faz de novo, aquela posição Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá como não, e eu passo o sarrando estregando no seu rabetão Olha que eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Eu sarro, 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 eu sarro Brissinho Se é pra paredão, é nóis mesmo, e aí? Original, é nóis Nossa, que novinha, excitante E na cama ela é atacante Está sempre em cima do lance Eu diria que é sem travante Adribando todo o seu corpo Mó deixando o zagueiro louco Quando chega na cara do gol Ela fica de quatro Ela joga pra baixo Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Ela fica de quatro Ela hip no rabo Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Ela fica de quatro Ela hip no rabo Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Ela fica de quatro Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Léo, umbigo, multimarcas Patrocinador oficial, tá ligado? Tá ligado? Original, é nóis Vai segurando que é mais uma nossa, tá ligado? Nossa, que novinha, excitante E na cama ela é atacante E tá sempre em cima do lance Eu diria que é sem travante Adribando todo o seu corpo Mó deixando o zagueiro louco Quando chega na cara do gol Ela fica de quatro Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Ela fica de quatro Ela joga pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Vem com o fenômeno dos paredões Pricinho Pricinho Pantadation Vai segurando, moleque Cara de carogachinha Deixa de ser boba Mulher que não chupa Perde um marido pra outra Ela fica igual patricinha Tipo a tris de novela Vai segurando, tequila Ou whisky, chão, tom Corona e Estela Fica até de madrugada É aí que o Breno apela Vai socar, vai socar nela 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 Vai socar nela Vai socar, vai socar nela O Breno chamou o Uber A novinha tá gostando Vem de quatro que eu vou catucando Vem de quatro que eu vou catucando Que eu vou catucando Que eu vou catucando Que eu vou catucando Vem de quatro que eu vou catucando Aé, a panca é pra testar seu paredão, tá ligado? Faz de certo E caramba, o original é nós Cara de carô gatinha, deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outra Cara de carô gatinha, deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outra Ela fica igual patricinha, tipo atriz de novela Outra bebendo tequila, whisky, chão, dão, corona e estela Fica até de madrugada, é aí que o Breno apela Vai soltar, vai soltar nela 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 O Breno chamou o Uber A novinha tá gostando Medi-4 que eu vou catucando Vem de quatro que eu vou catucando Vem de quatro que eu vou catucando Vem de quatro que eu vou catucando Ae, Bricinho, ela fica que nem antes de novela, tá ligado, véi? Aí não, tio, aqui não, perdeu o marido pra outra, tá ligado? Que nois é bobão, tio, nois é favela, tá ligado? Bricinho Ae, a panca é pra testar seu claregão, tá ligado? Vai de sério Original é nós De combão, no bailão, muito louco, chapadão Só de quebra, várias delas na frente do paredão Rebolando o bundão, jogando tudo no chão E chegando os maloca achando que nois é boizão De combão, no bailão, muito louco, chapadão Só de quebra, várias delas na frente do paredão Rebolando o bundão, jogando tudo no chão E chegando os maloca achando que nois é boizão Essas novinhas tão tirando, Bricinho Tão achando que nois é boi, tá ligado? Mas nois não é boi não, tipo assim, ó Caraca, respeita nois Na banca é só maloqueiro, mas elas pensa que é boi Caraca, respeita nois 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 Na banca é só maloqueiro, mas elas Caraca, respeita nois De combão, no bailão, muito louco, chapadão Só de quebra, várias delas na frente do paredão Rebolando o bundão, jogando tudo no chão E chegando os maloca achando que nois é boizão De combão, no bailão, muito louco, chapadão Só de quebra, várias delas na frente do paredão Rebolando o bundão, jogando tudo no chão E chegando os maloca achando que nois é boizão Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Caraca, respeita nós, caraca, respeita nós Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Caraca, respeita nós, caraca, respeita nós Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Caraca, respeita nós, caraca, respeita nós Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Caraca, respeita nós, caraca, respeita nós E aí, tá viajando no tio, né? Tá viajando no tio, né? Tá com nós, tá com nós Tem que respeitar nós, cara É que nós não é boy não, tá ligado? Na banca, só maloqueiro Mas elas pensam que é boy Original É nós Bricinho Bricinho E caramba Vamos lá pra casa, amor Fazer uma festa Fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa Pode vir sem pressa A gente vai fazer o quê? Beber, bendito Tô louco pra saber E a gente vai fazer o quê? Só eu e você Diz aí, quero saber Tira tudo Vem, me chama e Toma, toma, toma 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 Toma, toma 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 Vamos lá pra casa amor, fazer uma festa, fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém, o resto não interessa, pode vir sem peça A gente vai fazer o que, bebê me diz, tô louco pra saber E a gente vai fazer o que, só eu e você, diz aí quero saber Tira tudo, vem, me chama e toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma It's you, oh Bricinho Oi Bricinho, eu vou dizer pra você como é que está sendo minha semana, tá ligado? Coisa de louco, porque o original é nóis, tá ligado? Sete dias na semana eu tô ficando com sede Sete dias na semana eu tô ficando com sede Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Mete, 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 cachaça que ela desce Mete, 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 cachaça que ela desce E caramba Sete, três, oito, dois, vinte e seis Nove, um, treze Dois ref, produções Vê se o record Sete dias na semana eu tô ficando com sede Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Mete, 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 cachaça que ela desce Sete dias na semana eu tô ficando com sede Sete dias na semana eu tô ficando com sede Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Duas senta, duas relaxas e as três a gente mete Mete, 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 cachaça que ela desce 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 Pega o fenômeno dos moretões Bricinho Bela feita a festa, toda preparada A panca tem os beats pra dar tiro de granada Ela feita a festa, toda preparada A panca tem os beats pra dar tiro de granada Prepara o bumbum, aquece o bumbum Rebola o bumbum, empina o bumbum Ela prepara esse bumbum para dar tiro de granada Ela dá 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 tiro de granada Pode atualizar que é mais um sucesso Original É nóis Ela foi pra festa, toda preparada A panca tem os beats pra dar tiro de granada Ela foi pra festa, toda preparada A panca tem os beats pra dar tiro de granada Ela dá 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 tiro de granada Pricinho Pancadejão tá lançando a novinha mandou passinho Pancadejão tá lançando a novinha mandou passinho Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar Pancadejão tá lançando a novinha mandou passinho Pancadejão tá lançando a novinha mandou passinho Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar E caramba 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 Caramba